Hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima E eu estou, é claro, aqui na loja Conceito na 24 de outubro E essa loja, gente, pra quem não visitou ainda, vale a pena visitar Porque a Rainha das Noivas já tem uma tradição de muitos anos de vestir a nossa casa, não é? E aqui a gente encontra muitos itens, também itens de decoração Então vale a pena a visita, porque a gente encontra marcas incríveis E o preço da Rainha das Noivas também é muito bom, não é? E hoje eu vou falar pras mamães, pras vovós, pras titias Que querem presentear os seus pequenos E a Rainha das Noivas tem também uma linha especial pras crianças Isso sem falar nos pijaminhas, nos hobbies, em muita coisa, ó Olha que amor, a pantufinha Tem também as pantufinhas, os chinelinhos pra eles Mas a grande vedete hoje da nossa gravação São os Ederons pra crianças da linha Disney Olhem que lindo, gente, esse aqui do Homem-Aranha, pros meninos Ele por dentro, ele é todo em plush, tá? Então ele é bem fofinho, bem quentinho E todos com desenhos temáticos A Minnie, pras meninas que são apaixonadas pela Minnie Tem a almofadinha também E todos que eu estou mostrando, ó Aqui temos o do Mickey também Eles têm o plush do lado de dentro Ou tu pode, quando quiser virar e deixar o lado liso, também dá Ou então fazer o quarto temático com o personagem favorito E aqui, ó, gente, olhem o que é esse Ebedron Todo em plush dos dois lados dos dálmatas Se não é um doce E olhem esse aqui, ó, também Em plush dos dois lados Pros meninos, não é? Em azul marinho É uma cor que os meninos amam também Aqui na Rainha você encontra tudo Pro quarto dos seus pequenos E com certeza eles vão adorar A Rainha, a loja conceito Fica aqui na 24 de outubro Esquina com a Quentino Bocaiuva E nós esperamos vocês